Quando pensam no expert mais forte É em mim que pensam É impossível me derrotar Então por que ainda tentam Tão dormir caças pra no final Atingir o poder total Só um desejo me consome Quero que desistam de lutar Só te ouvirem meu nome Percebeu? Não existiu um ser aqui que é mais forte que eu Só querem que te apanem de um Deus, Deus fraco Uma pação de ferramentas pra atingir o poder ilimitado Lutando contra mim ninguém te julgará por fugir Porque o bancão era não esqueceu que eu estou aqui Vem porque dentro eu sei entrar me der Eu vou matar você Pode até me acertar Mas a fara é da moto É o milagre expirar Veja por virar fogo Qualquer feito eu posso controlar Toda a quarentena é despedir, contestar Lixo não seja arrogante, eu vou te matar Eu posso acreditar Como alguém do fraco tu sem que eu me der matar Pirralhe, tô traindo meu caminho Saiba eu não sou você Ou irei te machucar Seria que eu posso eu matar Mas por que eu ainda tento assalvar Agora percebo que fui todo ao pensar Que poderia só porque sem a minha vida lutar Minha vida agora é defender esse aparelho Porém eu não aconselho Me enreda Sabe ainda posso eu te matar Vou ensinar a você aqui Como um vilão deve agir Cuidado para não morrer Está mais fraco, não me torna mais fraco do que você Daigue 4, destruição Ajeita como você não tem que amar Toda a quarentena é despedir, contestar Oitenta é dos milões Toda a quarentena é despedir, contrar A vontade de destruir Que gera todo o seu medo Mas vida irá subir De frente ao tempo Do passado não posso apagar as falhas Vou te matar que as zico hasta ralhas Já tive um homem comum, mas eles nem eu sei Se entrar no meu caminho, eu eliminarei A dor que sente, ao seu sangue chorra pelos ares Não pode me deter nem mesmo com armas nucleares Olhe para mim, enxergue a mais pura vontade Vou te ensinar, sou fiel de verdade O monstro, o demônio Pode me diga por que essa criação tem que sofrer E não vira, destra em tudo Eu sou problema, contei o que eu preciso para ser vulguer Eu repentei minha fantasia, minha primeira realidade Eu sei nada sobre mim, e nem sei se na verdade Eu sou bom ou mal, mas ele me protegeu até o final Eu sou de ir lá, e tentar que a nossa diferença E pensei, nunca seja me demonstre e me apeseu Se me dá pra ele que morra, as diferenças é que é escuro Vou te ensinar, meu irmão, mostrar eu quem ser vilão Deito e destruição A gente está só no poder em minha mão Mostra a sua avidão Não pode ser peligroso, não tem que serioso A moça de destruição O que chega sou de eu peço